fala pessoal beleza passando aqui só para agradecer os 500 inscritos chegamos a nossa marca importante agora 50% no dia até o final do ano que eu quero pelo menos fechar o ano comigo então de aquela força se inscreva no canal se você não é inscrito confere o trabalho a gente divulga todos os canais parceiros eu mando convite de parceria se é ativo eu faço divulgação é bem bacana tem canal que já divulga a gente sempre compartilha os vídeos dele é bem legal tem o retro games que está com 500 inscritos fechados agora em direção aos 600 depois dos mil temos no canal do áudio história da web 3.0 chegamos nos 100 conseguimos editar nosso link personalizado daquela força se inscreve lá manda nos comentários que eu retribuo na hora certo pessoal rumo aos 600 na retro games e agora rumo aos 200 no áudio história certo abraço pessoal e obrigado pela força dá para melhor consertei que a gente ia mudar melhor que já tava bom que muda para melhor não tava muito bom tá meio ruim também tava ruim agora parece que piorou